e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardes mobile né e nesse vídeo nós vamos falar aqui do novo desafio limitado aqui da bruxa onírica é bem raro o ig eles colocarem esses desafio limitado um seguida do outro né então pra gente assim é bom né eu já tenho a essa heroína é de outros eventos do passado então vou aproveitar para ganhar a medalha mas só vai dar 10 então não vou conseguir o papo mas vamos que vamos sair então vamos aqui para a bruxa no fone e outro um it a combinação que eu tô vendo assim do pessoal é cavaleiro rosa arauto da luz prima donna aqui que eles estão fazendo também algumas variações eles tiram o arauto da luz e coloca esse corvo negro ou tipo faz vice-versa né coloca o arauto da luz e coloca o corvo negro ou eles trocam tipo coloca cavaleiro rosa e desse aqui desse povo negro colocar a incineradora incineradora ou colocar a rainha das neves então tudo depende tá pode dar certo assim pra você aí se o jogo perceber que está muito manjado ele altera a inteligência artificial e para te ferrar você vai ter que outra usando outras combinações ok então vou usar esse a combinação do cavaleiro rosa arauto da luz e a prima donna então vamos lá o modo vai ser o semi-automático ou seja vai ser parcialmente manual e parcialmente automático então vamos lá tá assim de boas da divas eu vou soltar um especial aqui da cavaleiro rosa deixar eles atordoados eu não lembro qual que é o para que serve nossa beleza belezinha beleza 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 Nossa, nossa velho Quero pegar mais aqui Bom, tá tranquilo, tá favorável Nossa, já foi Uh Uh, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco Vai assim Espero chegar perto e depois Deixa todos atordoados Aí eles voltaram, eu uso esse aqui da Cavaleiro Raso Pra também deixar eles tontos Uh, vamos, vamos, vamos Ferrou, 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 ferrou Uh, espera um pouco Deixei eles atordoados Aí voltou Eu uso esse aqui Esse aqui e mais esse aqui Aí quando Vamos, vamos, vamos ar alto, vamos ar alto Uh Oh, sério, já foi Hehehehe Ah, foi tranquilo, gente Então Conseguimos aqui uma medalha Agora eu preciso entender o Então conseguimos aqui uma medalha Agora eu preciso entender qual que é o O magia dela Cadê? O chanirica Ó Ela dá 105% De Damage Né Então o ataque dela é Dá 105% de De dano Então ela só dá dano Então acho que é isso, gente Espero que vocês gostem dessa Gameplay Aguardem o próximo Vídeo, né O Episódio Que amanhã farei do Episódio Número 2 Então é isso, gente Valeu!